DJ Skype manda pra safadinhas Não adianta me ligar, tô nem aí pra nada Vou curtir com as suas amigas, virei rei da revoada No romance é um fio, baita um só pra balada Não deu valor, atenta, me joguei pra cachorrada Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Parou, 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 conta de depois vaso Taxi sem amor, 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 parou, conta de depois vaso Paga, taga, 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 t Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudeu no escuro E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo Veiro Vicky Vende em Skype O brabo sempre online Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá pra engravidar por isso Só dá pro do Rony no pelo Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá pra engravidar por isso Só pode comigo no pelo A bucetinha Vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha Deida pra arrumar dinheiro Vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha Pede que fazia Eu te amo Uma porra nenhuma Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá pra engravidar por isso Só pode comigo no pelo A bucetinha Uma porra nenhuma Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá pro do Rony no pelo A bucetinha Uma porra nenhuma Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá pra engravidar por isso Só dá pro seu brilho no pelo Alô? Alô? Poderia falar da própria Fãs da Galáxia Ele também Alô? É, sabe, né? Alô? A bucetinha Mete, mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Viquim 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 DJ no Skype Manda pra safadinhas Viquim Viquim Põe Viquim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Skype manda pras safadinhas Música Música Cheguei no baile funk que nem tinha tsunami Estralando alto-falante, eu quero paz e money Comprei uma house de boy Vai em Fernando de Noronha Convido geral pra ficar, pra ficar, pra ficar Sabadeiro viking Beijo em Skype O brabo sempre online Loco de maconha Cheguei no baile funk que nem tinha tsunami Estralando alto-falante, eu quero paz e money Comprei uma house de boy Vai em Fernando de Noronha Convido geral pra ficar, pra ficar, pra ficar Loco de maconha 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 Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube A cara da sua nação, brinco de coração Elas não, 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 elas não querem saber de compromisso Elas estão em procura de aventura Vicky, vicky, vicky DJ em Skype, manda pra safadinha Eu tô, eu tô rindo à toa e ela tá estressada Ontem, ontem, meia-noite, mandou embora de casa Então, então, tá amor, bota lá e roupa no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Eita, louca Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá, os que é de bom E as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá, os que é de bom E as melhores meninas E a verdadeira, o cabaré É só a ferdição Na casa das primas Lá, os que é de bom E as melhores meninas Fiquem, quim, quim Grande em Skype O bravo sempre online E as melhores meninas O GFDC vai te empurrar O Goto VGS vai te empurrar Eu vou pedir, por favor Pra te, pra te cavucar Ela pronta na base Tá na maldade São que me não tô sem perder a amizade Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late, late Eu vou pedir, por favor Vem Ainda não nosso believe Ela pronta na base Tá na maldade Cinco minutos sem perder amizade Vai cachorra, late, late Eu vou pedir por favor Pra te cavucar Vai cachorra, late, late Fecho a late, late Fecho a late, late Fecho a late, late Esse é o GFDC Um alfado Um alfado Um alfado Um alfado O GFDC Vai te empurrar O Goto VGS Vai te empurrar Eu vou pedir por favor Pra te cavucar Eu vou pedir por favor Pra te cavucar Ela pronta na paz e tá na maldade Cinco minutos sem perder amizade Vai cachorra, late, late Vai cachorra, late Sapeiro Vicky, vicky, vicky DJ em Skype Manda pra safadinhas Ela pronta na paz e tá na maldade Cinco minutos sem perder amizade Vai cachorra, late, late Late, late Eu vou pedir por favor Pra te cavucar Vou pedir por favor 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 Gosta de sentir o cordão na cara quando toma empurrada Na treta é assim, cama de barra com barulhada Sapeiro DJ Skype, manda pra safadinhas Tenta de sentir o cordão na cara quando toma empurrada Se eu for de uma certa, vou socando forte até o barraco balançando Vou socando forte até o barraco balançando Vou socando forte até o barraco balançando Tenta de sentir o cordão na cara quando toma empurrada Então pega a visão Então pega a visão Basta de sentir o cordão na cara Quando toma empurrada Na treta é assim Gama de barraco barulhada Você me pedindo tapa E me olhando gostoso Saaveiro Viking Beija em Skype O brabo sempre online Vou socando forte É teu barraco balançar Vou socando forte É teu barraco desabar Vou socando forte É teu barraco desabou De uma Seta Vou socando forte É teu barraco balançar Vou socando forte É teu barraco desabar Vou socando forte É teu barraco balançar De uma Cê tá Ficou quanto forte Até o barraco desabar Diretamente é Estudio Lovac Estudio Lovac É o Coutinho Então pega a visão Então pega a visão Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Te vejo no baile Já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei Sistada Te levo no vento Te toca a fila cá Toma, toma, toma Toma, toma DJ em Skype Manda pra safadinhas Manda pra safadinhas Você tá dando a venda Já sou caradinha Você tá dando a venda Já sou caradinha Você tá dando a venda Você tá dando a venda Escuriam na favela No bico da viela Eu gelava em mim a mão Manda pra safadinha Jogar a fila Jogar a fila No bico da lua Cara de safado, bandido É que hoje a noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Ver o viking Hoje vai ter putaria O brabo sempre online Senta, 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 senta Senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter cutaria Dentro do caô, hoje vai ter cutaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Vai começar a putaria! A partir desse exato momento Não existe mais brabo na casa A partir desse exato momento Quem manda nessa porra São as meninas Gostosas! A festa é de vocês, hein? Rapaziada Deixa as meninas, por favor Então, com toda a paz Com toda a classe Com todo o estilo Meninas, com vocês Começou agora, hein? DJ em Skype Manda pra safadinhas Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta O que foi? Gostoso? Gostoso é você de quatro Na minha cama Oi, 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 oi Vamos começar assim A pretinha tá que tá Vai, tá que tá Vai, tá que tá A pretinha pra A pretinha pra Mora linha Vai Taca, 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 taca Mora linha Mas eu não doido é torta, só doido é reta, se tudo der certo, se tudo der certo. Bueno, bota, bota. DJ em Skype, manda pra safadinhas. Música Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, Aline, Yasmini, Jaqueline, Stefani, Francine, Paula, vem a Maura, a Vanessa, a Andressa, a Karina, a Marina, Sabrina, a Regina, a Keila, a Kezia, a Mery, a Mana, Amanda, Fernanda, a Adriana, a Jussara, a Yara, a Mara, a Lara, a Vilma, a Dilma, a Telma, Joelma, Joselma, Sabrina, Marina, a Vânia, a Tânia, a Sônia, a Ana, Porra, vem todo mundo Ela foi na minha casa tirar E foi E depois Ela quer que eu quero andar Sempre de mais tempo Quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Eita, porra! Atenção, rapaziada Essa moda é nova Mariana trouxe da Europa Porque Mariana é foda Eu vou falar pra vocês É a dança da espanhola Só com o peito Só com o peito Só com o peito Só com o peito Atenção, rapaziada Aquela que não tiver peito Por favor, não se desiluda Umas vem com o peito E outras vem Feliz Eu não posso mentir Eu tenho que ser realista O mundo não se pede O mundo não se pede Olha a cara da danada Escuta o papo do funkeiro, Mariana Sapeiro Funky DJ Skype O pitbull do eletrofunk Ela quer roupa da Armani Quer bolsa da Louis Vuitton É assim Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Ela vai se empinando toda Aí, Cascão Esse é o ritmo Se liga, meu irmão Ela dá pra nós Que nós é padrão 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 Se liga Pode ser traficante Pode ser da contravenção O importante, meu irmão Ela quer respeito Quer um pouco de condição É molinho, gatinha É só dar pra nós que mais é patrão Quer ser a primeira dama na favela E quer morar na maior mansão? Puta que pariu É só dar pra nós que mais é patrão Olha o ritmo Vamos que vamos que vamos assim Vamos que vamos que vamos assim Valeu rapaziada pela consideração Um beijinho nas meninas Um forte abraço nos irmãos O bagulho é desse jeito Geral pode acreditar Que o senhor é meu pastor Isso sim aqui é fé Isso sim aqui é devoção Quem acredita em Deus Bate na palma da mão Galera do som automotivo O seu canal de música No Youtube Sabeiro Viquim 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 É só pro seu ex o quanto que ele perdeu É toda hora É toda hora Que essa piranha Senta na piroca Vai, vai É toda hora É toda hora Que essa piranha Senta na piroca Vai, vai É toda hora É toda hora É toda hora Que essa piranha Senta na piroca Vai, 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 vai Sabeiro Viquim Bade em Skype O pitbull do eletrofunk Mostra 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 pro seu ex o quanto que ele perdeu Pensa lavar de pato Pensa lavar de pato Pensa lavar de pato Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra 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 pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra 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 pro seu ex o quanto que ele perdeu Olha a eletro da mental Olha a ver missão de sal Olha só o movimento capaz Olha assim Veio o viking Veja Skype O brabo sempre online 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.